Olá, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. Em uma de suas pregações, o pastor Arioto Oliveira, durante essa pregação, falou que Santa Maria, São Pedro, São João e outros santos não estão no céu. Escute só o que o pastor Arioto falou, depois vamos dar explicação sobre este assunto aí. Preste atenção, pastor Arioto. E mais, olha o que diz Deus a Moisés em Deuteronômio 18. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Que entre vocês não ache ninguém que queime os filhos, como era hábito de muitos nos dias do povo de Israel, queimar os filhos aos deuses pagãos. Que não se ache esse povo no meio de ti. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 a 12. Então o fato de consultar a quem já morreu, é uma abominação a Deus. Por quê? Porque quem está morto não pode falar com quem está vivo. Certo? E eu creio piamente na salvação de Maria. Mas aonde ela está hoje? Ela está sepultada. Como está Pedro, como está Paulo, Tiago, João. Aguardando o quê? A volta do filho dela. Quando então ela receberá o corpo de glória. Como todos os salvos receberão. Muito bem. Então a pergunta que devemos fazer é, aonde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Aonde está na Bíblia que Santa Maria, São Pedro, São João, São Tiago, os outros santos da Bíblia ressuscitaram? Aonde está na Bíblia que eles estão no céu, intercedendo pelo pecador? Aonde se encontra isso na Bíblia? Há alguma passagem na Bíblia dizendo que Santa Maria está intercedendo pelos pecadores no céu? Que ela ressuscitou e está no céu? Alguns vão dizer o seguinte, não. Lá no livro de Apoclepes, capítulo 12, fala da mulher grávida. Fala da Santa Maria. Ali não tem nada a ver com Santa Maria. Ali não tem nada a ver com a mãe de Jesus. Ali está falando da igreja de Deus. Da igreja pura, da igreja verdadeira. Se você for ler todo o contexto do livro, capítulo 12, você vai ver que ali não está se referindo a Santa Maria, a mãe de Jesus, mas está referindo-se à igreja de Deus, à igreja verdadeira, à igreja pura. Eu queria que vocês lessem o que está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5. Eclesiastes. Leiam, peguem a sua Bíblia aí. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória se acabou no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles pereceram. Não tem parte alguma no que se faz debaixo do sol. Olha, os mortos não sabem coisa nenhuma. Se São Pedro, Santa Maria, São João e qualquer um desses santos morreram, eles não sabem nada. Só vão saber depois da ressurreição. Alguns podem dizer o seguinte, mas Elias e Moisés um dia vieram e se encontraram com Jesus. Lembram que Moisés morreu? Elias e Moisés estão representando duas classes de pessoas. Elias está representando todas as pessoas que vão ser salvas sem passar pela morte. Enquanto Moisés está representando todos os salvos que vão passar pela morte e vão ressuscitar, assim como aconteceu com Moisés, como está no livro de Judas, verso 9, quando o arcanjo Miguel ressuscitou Moisés e eles foram para o céu morar com Jesus. Então, esses aí são exceções. Mas, depois da morte de Jesus, para cá, somente aqueles que ressuscitaram na ressurreição de Jesus. Mas, depois que Jesus ressuscitou e se ascendeu ao céu, não há nenhum relato na Bíblia, Novo Testamento, dizendo que alguns dos santos morreram e foram para o céu. Não existe nenhuma passagem da Bíblia dizendo que esses santos estão no céu. A única que os santos que estão no céu que fala-se o nome deles são Elias, Enoque e Moisés. E nenhum desses aí diz que eles são intercessores de qualquer um dos pecadores. Vejam o que diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, só existe um mediador. Não é Santa Maria, não é São João, não é São Pedro, não é São Tiago. Nenhum dos santos, nenhum desses santos pode intermediar, interceder pelo pecador. Só existe um. E esse é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não quero dizer para nossos queridos irmãos católicos, que muitas vezes pediram aos santos que intercedessem por eles. A Bíblia diz que não precisa você ou a santos. Vá a Deus e peça em o nome de Jesus. E Jesus é o seu advogado, é o seu intercessor nas mansões celestiais. Então, quem pode ser o único ser do universo que pode intermediar para que o pecador chegue até Deus, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço. Fique na santa paz de Jesus. E lembre-se, estude a Bíblia, a palavra de Deus, porque nela contém a verdade. Então, porque os santos não podem interceder por nós? Primeiro que eles não estão no céu. Estão descansando no pó da terra, aguardando a ressurreição. Os mortos não sabem nada. Os mortos não sabem nem que estão mortos. Estão descansando, aguardando a ressurreição, como diz no livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Que não vos maravilheis disto, porque veja hora em que todos que se acham nos sepulcros, nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, sairão para a ressurreição da condenação. Então, existe do ressurreição a ressurreição daqueles que morreram com Jesus e a ressurreição daqueles que morreram sem Jesus. Então, aqueles que morreram com Jesus vão ressuscitar na primeira ressurreição, que será na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, a palavra de Deus é bem clara em dizer que os mortos estão descansando, aguardando a ressurreição. Deus te abençoe, grande abraço, fique na Santa Paz de Jesus, TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia. Profecia.